A imitação é um dos comportamentos pré-requisitos de fala importantíssimos para que a fala saia. E para a gente treinar a imitação, seja corporal ou verbal, a gente precisa ativar neurônios espelhos. Hoje eu vou ensinar uma dica de uma atividade que eu uso muito aqui no consultório com as vogais, que tem sons curtos e rápidos, que eu utilizo em toda a sessão até que eu consiga a imitação imediata do som que eu quero e aí depois passe para outras atividades mais difíceis. Você pode treinar em casa diariamente com seu filho, que ainda não imita os sons, que ainda não fala, para que possa ajudá-lo a falar, ok? Então vamos lá. Eu uso esse jogo com todas as vogais, mas você também pode comprar jogos que tenham as vogais separadas, não tem problema. Vamos lá. João, olha, letra A, letra A, letra A, cadê você? Aqui está você. João, aponta a letra A. Se ele não apontar, você pega a mãozinha dele com o dedo. Aponta a letra A. João, faz igual. A, A, A. A, A, A. Três vezes, mais uma. A, A, A. Muito bem. Encaixa a letra A. Encaixou. E aí você vai repetindo diariamente essa atividade que tem vários comportamentos pré-requisitos de fala associados e vai ajudar no processo de imitação. Tchau, tchau.